Hoje foi dia de viajar para passar o Natal com a família em outros estados e também em outros municípios do Amazonas. Aqui na capital, as saídas pelas estradas e pelos rios foram movimentadas. Rodoviária de Manaus lotada. Quem vai passar o Natal com a família e tem que pegar a estrada enfrentou fila. A viagem de Lucimar foi para o quilômetro 55 da estrada que liga Manaus a Manacapuru. E todo fim de ano, a família se reúne por lá. É sempre bom a gente estar do lado das pessoas que a gente ama. E Natal é significado de família, né? Então todo mundo reunido, gente. Daqui saíram, além dos 50 ônibus diários, mais 23 extras. Os principais destinos, Vila de Balbina, Roraima e Venezuela. E muitos venezuelanos que vivem em Manaus estavam ansiosos para rever a família. José vai passar o Natal dentro do ônibus. São três dias de viagem até chegar ao país. É passeando, olhando, olhando para a saia, conhecendo. Mas o ano novo é com a família? Novo, com a família, tudo junto. Na barreira que dá acesso a M010 e a BR174, o movimento foi mais tranquilo. Os principais destinos, Itacoatiara e Presidente Figueiredo. No porto da Seasa, a fila era grande para o acesso à balsa. Seu Francisco foi para Manaqueri com a família. Mas é sempre assim, né? Agora com essa redução que teve aí de balsa, né? Não, mas vale a pena, né? As voadeiras que fazem a travessia, principalmente para o careiro, também estavam lotadas. Neste sábado, 30 embarcações como esta transportaram os passageiros. E cada uma delas fez cerca de seis viagens só nesse sábado. Amanhã, o movimento deve ser ainda maior. E olha, as programações natalinas aqui na capital estão a todo vapor. Daqui a pouquinho tem as últimas apresentações do espetáculo Ceci e a Estrela, o Natal na Floresta. Lá no Teatro Amazonas, para onde nós vamos ao vivo falar com a repórter Marquilze Pereira. Muito boa tarde. Estou sabendo que a entrada aí é gratuita, hein, Marquilze? Boa tarde, Mariana. Isso mesmo, entrada gratuita. São duas sessões, uma às 18 e outra às 8 da noite. Está tudo preparado. A gente está no palco do Teatro Amazonas. Olha que privilégio. A cortina ainda está aqui, mas tem público já lá fora. E aqui no palco está tudo montado. Eles já testaram som, já testaram luz. E o pessoal está aqui nos bastidores. Eu vou tentar mostrar. Eles deram uma pausa na concentração e estão esperando a gente. Olha, são índios, artistas, atores. E aqui o diretor-geral, George Kennedy. O espetáculo conta a história da Ceci, que sai em busca da estrela. Como é que é isso? E são 130 artistas diferentes. É uma saga dos personagens. A Luna também faz a Ceci, né? E eles saem pela floresta, atrás de uma estrela, que possa atender o pedido dela. Com ela vai o botinho. Quem mais vai? Ao Irá. O que mais? O índio Caluanã, né? E aí eles se juntam para fazer uma grande aventura, não é isso? E aí é uma aventura muito legal. Onde entra a borboletinha, onde entra a ovelhinha, onde entram os índios e todos os animais da floresta. Tudo em torno do nascimento de Jesus. Exatamente. É uma busca pela floresta inteira para saber onde está aquela estrela que vai marcar o lugar do nascimento de Jesus. E para isso nós torcemos muita gente. São 139 pessoas no palco, são 60 pessoas na orquestra, todos os dias. Está todo mundo... Vocês estão cansados? Não. Não. Vamos fazer mais... Ninguém cansado? Não. E olha só, o detalhe, Mariana, olha que bonitinho. Gente, eles chegam aqui bem cedo para se programar, para se preparar. A maquiagem é um detalhe curioso, porque tudo isso aí leva tempo, né? Como é que é? Vocês chegam muito cedo? Demora muito tempo? É, demora um pouco. Demora um pouco. Mas vale a pena, não vale? Está nervosa? Não. Não? É um espetáculo... Não tem como. Artistas são acostumados do palco, são ou não são? São, não. E não é um espetáculo só para criança, não. Jovens e adultos também. Ainda dá tempo, hein? Quem não sabia, agora está sabendo, é só correr. Eu volto com você no estúdio, Mariana. Obrigada, Marquise Pereira. Ao vivo do Teatro Amazonas, uma ótima opção aí de lazer, de entretenimento para as famílias. Olha, gente, a produção de panetones tem aumentado a geração de emprego e renda nesse fim de ano. E tem produtos diferenciados para atender a todos os gostos e bolsos. Mão na massa, produção em alta desde o mês de novembro. Aqui os trabalhos não param e os panetones saem quentinhos a todo instante. Tudo isso para atender a demanda do Natal. Neste supermercado, na Zona Oeste da capital, são produzidos 10 mil panetones de frutas cristalizadas por dia. Um total de 130 mil para este período natalino. A gente tem uma venda muito boa no período todo de dezembro, mas quando chega no período de pico, realmente, dia 23 e 24, a nossa venda quadriplica praticamente. Os saborosos panetones também trazem um gostinho especial para quem estava desempregado e encontrou neles uma grande oportunidade de trabalho e renda. A gente vai em busca também de aumentar o crescimento pessoal. E isso vem sendo uma ajuda também, que futuramente pretendo continuar meus estudos e essa renda vai favorecer. As contratações nas fábricas de panetones aumentaram em pelo menos 20% em relação ao mesmo período do ano passado. Também pudera. Nas prateleiras dos supermercados, eles desaparecem rapidamente. Alguns custam menos de cinco reais e os preços atraem. Por isso, eles se tornam itens em quase todos os carrinhos dos consumidores nos hipermercados. Tem de todos os tamanhos, preços e sabores. E para quem vende panetones, 2017 foi bem melhor que o ano passado. Uma expectativa e uma perspectiva bem realista em cima do momento de mercado que a gente estava passando. E ele está se concretizando, né? Sendo aí um crescimento máximo, a gente está esperando em cima do ano passado de 5%, em razão também da ampliação que a rede teve nesse período. E para quem tem um gostinho ainda mais refinado, olha, tem muitas opções. E fora dos supermercados, tem panetones para lá de diferentes. Nesse ateliê, por exemplo, são produzidos panetones com sabores de banana frita, nozes e olha, tem bacalhau, pirarucu e até panetone de tacacá e pato no tucupi. Sabores regionais e também cheios de recheios para quem é amante de doces. A Inês é culinarista há mais de 20 anos e produz panetones especiais sob encomendas. Os preços variam de 35 a 80 reais. E eles saem de Manaus para todo o Brasil. Eu achei que ia dar uma coisa, uma levantada nos nossos sabores. Então eu faço de qualquer um daqui do norte, né? E os salgados foi para quem não gosta de panetone doce, entendeu? Que aí eu disse assim, por que não fazer um salgado? E eu quis fazer algo diferente. Os panetones são mesmo a cara do Natal e sempre dão um gostinho especial nas ceias nesta época do ano. É muito bom. A gente termina essa edição do Jornal em Tempo desejando um Feliz Natal a todos. Até segunda. Legenda Adriana Zanotto